O que é o secretário? Não, não porque a gente já está acostumado com esse tipo, porque a terceira greve que a gente faz geralmente nós somos as últimas pessoas a ser chamados, entendeu? E nós somos o primeiro para entrar em greve para denunciar o que está acontecendo aqui na maternidade, no município. Infelizmente nós somos os últimos a ser chamados, né? Diante dessa situação fica difícil pensar em fim da paralisação? Não, com certeza nós estamos assim redutíveis e ficar paralisados até que eles nos tragam uma proposta que seja uma proposta no mínimo decente para a gente voltar a trabalhar. E aí E aí